Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje é terça-feira, dia 29 de setembro de 2020. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o primeiro time a conquistar o acesso para a Série A1 do Campeonato Paulista, só que não. É exatamente o jogo entre São Bernardo e São Bento. Foi interrompido aos 29 minutos e alguns segundinhos do segundo tempo. O jogo paralisado e daqui a pouquinho, após a abertura, eu trago todos os detalhes para você do que aconteceu nesse jogo do São Bernardo e do São Bento. Bom gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo aqui era para eu estar trazendo já as informações sobre o primeiro finalista do Campeonato Paulista da Série A2 e também a primeira equipe a voltar para a Série A1 do Campeonato Paulista. Porém, o jogo São Bernardo e São Bento foi interrompido aos 29 minutos e alguns segundinhos do segundo tempo. Tudo por conta de uma forte neblina que atingiu o estádio 1º de maio em São Bernardo do Campo. A arbitragem parou o jogo por cerca de uma hora, não houve melhora na situação climática e a partida foi suspensa, volta até esse momento da informação que eu tinha, é que essa partida será retomada a partir dos 29 minutos nesta quarta-feira, às 3 da tarde, no mesmo local. Mas até lá muita coisa pode acontecer. Então eu vou passar aqui alguns detalhes aqui para vocês do jogo até a gente chegar na parte da paralisação. Vamos começar com a parte da bola rolando. O São Bernardo, como já era de se esperar, adotou uma postura bastante ofensiva, o time tinha perdido por 3 a 0 no jogo de Inssorocaba, então foi para tudo ou nada, pressionou, pressionou, só que acabou fazendo só um gol no primeiro tempo, acabou abrindo o placar com o gol do Marlisson, 1 a 0 aos 38 minutos em cobrança de pênalti, São Bernardo então descontando um gol que havia sofrido. Então o jogo foi para o intervalo, na volta já do segundo tempo já havia ali uma sinais de neblina, mas a partida foi se desenvolvendo, foi rolando, o São Bento melhorou no segundo tempo, o São Bento estava muito recuado na primeira etapa, o técnico Edson Vieira fez algumas alterações, o São Bento melhorou no segundo tempo, passou a criar um pouquinho mais de oportunidade, passou a visitar um pouco mais o ataque do adversário. Enquanto São Bernardo já começou aquela luta contra o tempo, o tempo passando, 10, 20, 25, não houve parada técnica no segundo tempo, até que aos 29 minutos, uns 20 segundos mais ou menos, quando o São Bento tinha uma falta próxima à lateral da área do São Bernardo, a arbitragem paralisou o jogo, porque não dava para ver mais nada praticamente dentro de campo, estava muito difícil você enxergar de uma lateral até a outra, as imagens da TV mostraram aí como vocês podem ver, uma forte neblina, e a arbitragem parou o jogo e deu lá 30 minutos iniciais para ver o que ia acontecer e depois deu mais 30. Mas vamos lá agora a parte da discórdia. O jogo oficialmente foi paralisado aos 29 minutos. O que isso quer dizer? Que se de repente a arbitragem tivesse autorizado a cobrança de falta e o lance seguido ali por mais alguns segundos, e o jogo passasse dos 30 minutos ao segundo tempo, pelo regulamento a arbitragem poderia dar a partida como encerrada. E aí ia gerar muita reclamação evidentemente por parte do São Bernardo, que tinha plena condição ali de continuar tentando os dois gols que faltavam para pelo menos levar o jogo para os pênaltis. O São Bento, por sua vez, queria jogo. Por quê? Porque tem compromisso pela Série C na próxima sexta-feira já, 8 da noite, no Novelli Júnior contra a equipe do Ituano. Então o São Bento queria porque queria continuar, que a partida continuasse, a diretoria do São Bento pressionando para que a arbitragem esperasse um pouco mais, para tentar aí seguir com a partida. E aí ficou nesse embrólio aí durante uma hora, a arbitragem esperou, a situação da Neyulia não melhorou, inclusive começou a chover no estádio, a situação climática piorou, e até que depois de uma hora chegou a informação que a Federação Paulista determinou, ainda não no momento que eu estou gravando esse vídeo. Não saiu nenhuma nota oficial da Federação Paulista, mas foi informações que a imprensa que estava no estádio passou, que a Federação Paulista então determinou que esse jogo fosse suspenso e retomado a partir dessa quarta-feira, 3 da tarde, a partir dos 29 minutos. Vai continuar de onde parou, então o São Bernardo aí tem mais 16 minutos pelo tempo regulamentar e os acréscimos, eventuais acréscimos, para continuar, para tentar aí fazer os gols que está faltando aí para tentar ou levar para os pênaltis ou conseguir o acesso. Então, o que aconteceu nesse jogo, a informação que eu tenho é essa aí. A partida foi suspensa, com 29 minutos, vai ser retomada nessa quarta-feira, 3 da tarde. Mas até lá, como eu disse, vai ter muita discussão, porque o São Bento agora vai ter que ou convencer a CBF a mudar o jogo contra o Ituano, jogo marcado para sexta-feira, ou vai ter que brigar com a Federação Paulista aí para tentar, se bem que isso aí eu acho bastante provável que aconteça, talvez nem essa possibilidade esteja até descartada, é dar o jogo para o encerrado, mas eu acredito que isso aí vai ser muito difícil de acontecer. Bom, com relação ao calendário do São Bento na Série C, se há calendário na Série C para você, de repente, passar esse jogo contra o Ituano, para o sábado, para o domingo, até para a segunda-feira. Por quê? Porque o São Caetano, se o São Caetano passar para a final do campeonato da Série 2, já não vai ter jogo da final na próxima terça-feira, porque o São Caetano tem jogo da Série D. Então a Federação Paulista, em caso de declassificação do São Caetano, ia ter que jogar esse jogo para mais para frente. E vamos ver aí o que vai acontecer, né? Vamos aguardar. Como eu dizia, no calendário da Série C, o São Bento tem jogo na sexta contra o Ituano, e depois vai ter jogo só no outro final de semana, vai ter uma semana aí de espaço para conseguir remarcar esse jogo, né? E a CBF tem sido muito dura com o São Bento em relação aos pedidos de adiamento das partidas, mas tem se mostrado benevolente com outras equipes. Inclusive na Série D, tem time que deixou de jogar jogo da Série D nesse final de semana para jogar decisão estadual. E por ser um problema que ninguém esperava, uma situação de força maior climática, a CBF deveria então ser um pouco mais flexível e, assim como fez já com vários times da Série C, o Brusque teve jogo adiado, o Tom Bento também teve jogo adiado, é fazer com que pelo menos não adie para uma data muito longe, mas puxe esse jogo de sexta-feira para sábado e domingo para dar tempo aí do elenco do São Bento se recuperar, né? Porque a final vai ter mais 15 minutos aí e isso aí muda toda a logística da equipe. Inclusive o time vai seguir em São Bernardo do Campo, ele não volta para Sorocaba hoje, vai ficar em São Bernardo do Campo para não ter todo esse desgaste com a viagem, né? São mais de 100 quilômetros de distância entre as duas cidades. Inclusive vai haver até uma força tarefa, porque a equipe só levou um jogo de camisa branco, né? Para a partida, então vão ter que lavar esses uniformes durante a noite, secar para estar pronto para o jogo de amanhã. Então é isso aí, gente. Essas aí foram as informações do que aconteceu na partida de hoje, né? A gente queria aqui já trazer a informação ou do São Bento conquistando o acesso ou do São Bernardo aí conseguindo uma virada assim que seria épica, né? Porque pela situação que entrou em campo. Mas infelizmente as situações de força maior, situações climáticas não permitiram isso. Então eu volto na quarta-feira, né? Fazendo dois vídeos. Um primeiro vídeo curtinho, como vocês já viram hoje cedo, falando aí o pré-jogo do jogo São Caetano que a gente praticava. Até corrigindo o horário, esse jogo vai ser às 4h30 da tarde, não às 3h como eu falei no vídeo anterior. E também vou atualizar aí a situação desse jogo aí São Bernardo e São Bento que foi suspenso. E aí após essas duas partidas, né? Eu retorno com um novo vídeo para então falar quais equipes que subiram para a primeira divisão e também farão a final. Então é isso aí, gente. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.